Em 1994, a Nigéria se preparava para jogar a primeira Copa do Mundo da sua história. Os nigerianos não tiveram muita sorte no sorteio, afinal eles caíram num grupo com Argentina, Grécia e Bulgária. Então, os nigerianos acharam que seria uma boa ideia disputar alguns amistosos aqui no Brasil como preparação para a Copa. O que eles não imaginavam é que eles sairiam do Brasil tomando uma goleada do Internacional de Porto Alegre. Fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. Em 1994, o estádio Beira-Rio, que pertence ao Internacional, completava 25 anos da sua inauguração. O jogo que marcou a estreia do Beira-Rio aconteceu lá em 1969, numa vitória do Inter sobre o Benfica de Portugal, que inclusive tinha em seu elenco o Eusébio, o maior jogador português da história e artilheiro da Copa de 58. Clica aqui no card para saber mais sobre a Copa de 58 e sobre o Eusébio também. Então, para comemorar os 25 anos da inauguração do Beira-Rio, a diretoria do Internacional planejou um torneio amistoso e convidou seu maior rival, o Grêmio, o Penharol do Uruguai e a seleção da Nigéria, que precisava disputar alguns jogos porque a Copa do Mundo começaria dali a três meses. A fórmula de disputa do torneio era bem simples. Cada time ia disputar dois jogos e quem ganhasse mais seria o campeão. Se algum jogo terminasse empatado, a gente teria pênaltis. A primeira rodada aconteceu no dia 23 de abril. No primeiro jogo, o Grêmio empatou com a Nigéria em 0x0 e, nos pênaltis, a seleção nigeriana venceu por 3x1. No outro jogo, o Inter bateu o Penharol por 2x0. A segunda e decisiva rodada aconteceu dois dias depois. O Grêmio enfrentou o Penharol pela disputa do terceiro lugar e, novamente, perdeu nos pênaltis ao empatar em 2x2 no tempo normal. Então, o Penharol ficou com o terceiro lugar e o Grêmio ficou na última colocação, para a alegria dos colorados que, além de comemorarem os 25 anos do seu estádio, ainda viram o seu maior rival ficar em último lugar. E, logo depois da partida entre o Grêmio e o Penharol, Internacional e Nigéria entraram em campo para definir quem seria o campeão. A seleção nigeriana não contava com a maioria dos seus jogadores titulares, que disputariam a Copa três meses depois. Agora, qual a lógica de fazer uma preparação sem os seus jogadores titulares, eu não sei. Inclusive, se você tiver alguma opinião sobre por que a Nigéria fez isso, deixe aqui nos comentários. Já o Inter vinha com força máxima, com seu elenco completo, comandado pelo técnico Antônio Lopes. E o jogo foi transmitido ao vivo pela finada TV Manchete. Internacional de Porto Alegre, seleção da Nigéria. O jogo começa daqui a pouquinho e todas as emoções você vai curtir aqui na rede Manchete de televisão. Quem abriu o placar da partida foi o Inter, com o golaço do Mazinho Loyola, que driblou 1, driblou 2 e chutou no canto do goleiro nigeriano. Aos 42, um gol com a participação de dois Mazinhos do time. O Mazinho Loyola lança para o Mazinho Oliveira, que domina a bola, dribla o zagueiro e chuta para marcar o segundo gol. E no intervalo, o Mazinho Oliveira mostrou que era bom em prever o futuro. Ainda tenho mais meio tempo de jogo, vamos ver se a gente consegue ampliar mais esse placar. Aos 22 do segundo tempo, novamente passe do Mazinho Loyola para o Mazinho Oliveira fazer o terceiro do Inter Mazinhonal. Aos 32, o quarto gol do Inter. E adivinha de quem? Se você pensou em algum Mazinho, você errou, porque o gol foi de outro jogador. O Caico dá um passe de letra para o Alexandre Gaúcho marcar o quarto gol da partida. Festa do Internacional, que conquistava o troféu do torneio no seu próprio estádio. E a seleção nigeriana, apesar de ter tomado 4 a 0 do Inter, não fez feio na Copa de 94, três meses depois. A Nigéria conseguiu se classificar em primeiro lugar, num grupo que era forte, e só foi eliminada nas oitavas de final pela Itália, que acabaria chegando a final contra o Brasil. Mas Copa do Mundo é assunto para outra série aqui do canal, onde eu relembro todas as finais de Copas desde 1930. Se você não assistiu ainda, só clicar aqui no card e maratonar toda a playlist. E se você tiver alguma sugestão de jogos inusitados do futebol brasileiro, ou também do futebol internacional, por que não? Só deixar aqui embaixo nos comentários, que aí eu produzo um vídeo sobre esse jogo. Eu fico por aqui, e até o próximo Que Jogo Foi Esse?